Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala o Noturno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com a nossa série de Mega Man X. No último episódio nós derrotamos o Boss Boomer e no episódio de hoje nós iremos enfrentar o Sting. Chameleon! Oh yeah, Sting Chameleon! Mostrando a língua, que feio. Ok, vamos lá. Espero que nessa fase aqui ocorra tudo certo, sem problemas. Ok? Nessa fase aqui pessoal, se eu não estiver errado, como sempre, nós iremos pegar o último Hurt Tank para aumentar a nossa energia. E também vamos pegar a última Cápsula, que vai melhorar a nossa armadura. A próxima Cápsula já será aqui, onde nós iremos enfrentar um Sub Boss, que é muito chato, mas é fácil de derrotá-lo. Então, pegando essa Cápsula aí nós iremos ganhar um peitoral. O ponto fraco dele ali é na cabeça dele, onde tem aquele olho lá. Então, o jeito mais fácil é a gente, podemos utilizar o Storm Tornado, mas a gente tem que acertar mais para cima um Proco. Olha lá, não estou acertando. É... Bom... Podemos utilizar o Míssel. O Míssel sempre acerta ele lá na cabeça, ó. A gente não pode deixar ele pegar aqui com o gancho dele. Olha só. Ok? Assim também é um jeito fácil. Aí, maldito! Não, 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 não! Beleza? A gente pode subir aqui, ficar aqui na parede e utilizar esses Mísseis. Os... É... Os Mísseis não serão... Não será muito importante. Não serão muito importante. Não será. É... Nessa fase aqui, no Boss, né? Porque o Boss a gente vai matar... O Camaleão a gente vai matar com outra especialidade, né? Ok? Deixa eu ver aqui qual que eu posso utilizar aqui também. O maldito pulou na hora certa, né? Espertinho. Beleza! Vamos fazer esse... Não era para ter feito isso no turno. Beleza! Já está saindo fumaça já, pessoal. Isso indica que ele já está quase sendo derrotado. Isso é bom. Ok? É... Continua fazendo aí que eu continuo fazendo isso aqui. Oi! Errei! Vai lá! Boa! Não! Caraca, velho! Quase! Isso, no turno! Boa, né? Perdendo muita vida aqui. Muita saúde! Já está quase! Já está quase! Mais um pouco aí... Ele já vai ser... Vai ser... Vai ser? Vai ser derrotado! Vai ser derrotado! Vai ser derrotado! Ai, velho! Meu português é muito bom! Meu português é muito bom! Opa! Beleza! Mais um pouquinho aí! Maldito! Já está quase! Já está quase! Vira! Está errado o poder, cara! Ok! Nós vamos ter que matar muitos inimigos ali para tentar recuperar a nossa energia, hein? Tá bom! Toma mais uma aí, cara! Nossa Storm Tornado já está quase acabando! A nossa energia... Ah! Destruído! Meu Deus! Eu pensei que o gancho ia atacar o gancho ali na gente! Ok! Abriu uma última cápsula aqui! Que o Professor Light vai falar que essa cápsula contém um novo tipo de armadura aqui, né? Que... Vai reduzir os danos do nosso sistema em 50%, pessoal! Show de bola isso! Às vezes o áudio, pessoal, dá uma distanciada aí! É porque o meu nariz está coçando muito! Aí eu vou e dou uma virada para coçar! Ok! Pessoal, se vocês estiverem gostando aí desse vídeo, deixa aquele like, aquele favorito aí para ajudar na divulgação no canal! Ok! Me ajuda muito e me motiva muito também! Então vamos lá agora! É... Vamos para cá primeiro aqui! Tipo... É isso! Boa! A câmera saiu! Agora, pessoal! Nesse mesmo lugar aqui, só que para baixo! É... Nós iremos pegar o Hurt Tank! É só quebrar aqui essas faredinhas aqui, esses blocos aqui com o seu pé! Ok! E agora a gente tem que dar uma... Uma... Um dash aqui na água! Beleza! E pegar o Hurt Tank! Nossa! Eu pensei que eu ia cair, cara! Meu coração chegou a gelar! Vamos ver aqui! Ok! Caraca! Consegui! Sobe! Sobe no turno! Ok! Beleza, pessoal! Então vamos lá! Prosseguir agora só nos restos... Restas! Meu português está muito bom hoje! Só resta lá! Chegar no... No... Comeleão! Olha só! Recuperou muito nossa energia! Eu vou matar todos aqui! Vai que a gente... É... Recarrega todas as nossas armas! A nossa energia! A nossa energia já está quase toda recuperada! Vamos lá! Olha só! Mais um pouco! Uh! Subtanks! Precisamos de dois cheios! Olha só! Então vamos matá-los aqui! Todos! Porque eu sou muito matador! Ok! A arma... Boa! A arma... Boa! Para matar o camaleão, pessoal! Uh! Meu Deus! É o míssel! Míssel não! Boomerang! Ok! O míssel! É o Boomerang, pessoal! É muito fácil matá-lo com o Boomerang! Olha só! Já vamos começar aqui... A recuperar... A... Energia das nossas armas! Ok! Se... Eles droparem itens, né? Olha lá! Nada! Vamos ver aqui! Ok! Tem nada aqui! Tem! Vamos ver! Olha só! Está armazenando no Subtank! Tem esse bichinho aqui! Beleza! Tem uma vida ali! Eu nem sei quantas vidas que nós temos! Deixa eu ver! Oito vidas! Está muito bom! Acho que eu morri... Quantas vezes? Acho que eu morri uma vez ou nenhuma! Eu não lembro! Eu sou muito esquecedor! Olha só! Um robôzão aqui! Bora aqui! Entrar e matar todo mundo! Cadê? Oi! Maldito! Tem um... Um grilo! O que é isso? É um grilo! Ok! Tem uma... Uma lama que a gente afunda! Mais energia! Esse aqui! Beleza! Destruímos! Ok! Ai! Não! Não! Volta! Sobe! 2 contra 1 não! Pula! Tem que pular aqui para a gente não afundar! Porque senão a gente afunda! Olha! Vamos armazenar mais energia! Não, não, não! Isso! Boa! Pula! Oh yeah! Nós somos muito fortes! Yeah! Mais energia! Muito bom! Noturno! Show de bola! E... Mais um aqui! Vamos derrotar! Toma! Toma! Soca! Ih! Não! Boa! Isso! Tranquilo! Praticamente chegamos aqui no boss! Oh yeah! Sai daqui cara! Isso! Agora... Já vamos equipar aqui com os... Boomerangs! E vamos enfrentar aqui o... Camaleão! Muito bom pessoal! Show de bola! Missão foi fácil né? Então... Beleza! Tá escondido lá! Beleza! Então vamos soltar o... Os... Boomerangs aqui! Yeah! Ele mostra a língua esse maldito! Ai! Já me acertou o maldito! Opa! Solta o espinho! Solta o espinho! Já me acertou de novo! É um pra cá e o outro pra cá pessoal! Um pra cá e o outro pra lá! Olha só! A manha dele! Olha só a manha dele pessoal! Olha a manha dele! Ah! Muito fácil! Só pegar a manha aqui e a gente mata ele facilmente! Olha só! Tadinho dele! Foi um vídeo rápido né pessoal! Um boss muito fácil! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Mas ainda não vamos encerrar! Porque também vamos ver que qual é a nova arma, a nova especialidade que nós iremos ganhar! Dã-dã! Yeah! Vamos ver aqui! You get chameleon sting! Ganhamos a especialidade dele né! Novamente eu apertei aqui o botão pra pular! E não deu pra ver o exemplo! Vão! 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 Beleza, agora tem um diálogo aqui Entre o X, X e o Zero Finalmente Eles encontraram aqui a fortaleza do Sigma E eles vamos lá Colocar um fim Nesta guerra contra os humanos Pessoal, então Agora Os próximos episódios Serão no estágio No estágio do Sigma Que é esse carecão aqui Beleza pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, deixem aquele like Aquele favorito para ajudar na divulgação do canal E para quem não foi inscrito, se inscreva Então até uma próxima, um abraço Falou, fui